Olá pessoal, mais um Informe Maranhão está no ar. O governo do Maranhão inaugura no dia 15 de julho a unidade escolar Pedro Álvares Cabral, localizada no povoado Muriçoca, em Fortaleza dos Nogueiras, na região sul do estado. É a primeira unidade do programa Escola Digna, criado pelo governador Flávio Dino, com a meta de substituir escolas de Taipa ou outros estabelecimentos considerados inadequados por estruturas com condições necessárias para a formação dos estudantes. Já no dia 16, um conjunto de obras será entregue em comemoração ao aniversário de 164 anos de Imperatriz. O governo do estado está finalizando os serviços de pavimentação das avenidas Itaipu e Euclides da Cunha, na região da Vila Nova, e também entregará a MA 386, conhecida como Estrada do Arroz, além da Casa da Gestante, doutora Eymar de Andrade Melo. Durante o mês de julho, encontros serão realizados em 12 municípios para reunir servidores estaduais e discutir o tema Desenvolvimento e Mudança no Maranhão, uma forma de valorizar e informar sobre os passos da gestão. Em São Luís, o encontro aconteceu no dia 12 de julho com sucesso, onde um balanço do último semestre foi apresentado pelo próprio governador do Maranhão, Flávio Dino. O Informe Maranhão de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Beijo, até a próxima!